Oi gente, fim do inverno e a gente aqui na praia de Willow's Beach, uns 10 minutos de onde a gente mora em Oak Bay, para mostrar essa maravilha para vocês. Olha que pôr do sol maravilhoso. Essa é a praia de Willow's, como vocês podem ver, ela é bem calma, bem tranquila o mar, entra aqui, isso é uma enseada, super tranquilo. As famílias vêm aqui, trazem os cachorrinhos, a gente pode apreciar as gaivotas, os marrecos, aqui tem lobos marinhos também. E é isso, olha que maravilha, eu sei que dá para vocês verem as montanhas também lá no fome. E esse é o espetáculo da cidade de Vitória, onde nós moramos, e a gente espera que vocês venham aqui visitar a gente. Tchau, tchau gente, se vê na próxima. Olha a gaivotas aqui, olha que linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.